Olá meus amores, eu estou aqui com Gilberto Gomes, um querido amigo e diretor das fraldas Peleco que está aqui hoje com a gente e vai apresentar a fralda aqui para nós, né? Vai que vocês queiram comprar, é só entrar em contato, tá bom? Hoje nós temos a nossa fralda Peleco aqui, eu vou fazer uma demonstração do poder de absorção de água dela e uma coisa bem rápida, para não tomar muito tempo, vamos lá, vou mostrar aqui aqui, vou colocar água, vou fazer uma pequena demonstração aqui a quantidade de água que ela absorve não é pouco não, é muito, que eu boto lá, que é para ver que o produto é bom, tá certo? Deixa eu fazer um pouquinho, vou levar um segundinho, a gente sabe que o gel é uma química que com o calor ela age mais rápido Enquanto ela vai enxugando aqui, eu vou falar sobre a nossa fita adesiva, né? Aqui nós podemos colar ela várias vezes Um, duas, três, você pode puxar aqui que ela está firme Firme Então vamos continuar aqui Vamos ver aqui que já está, ó Essa mão já está bem É o que a fralda tem que fazer É manter o bebê sequinho Barreira anti-vazamento, a nossa é a de 12, ó Barreira anti-vazamento da de 12, é uma das melhores, né? O nosso tecido não é plástico, entendeu? Não é plástico, ele não esquenta, né? É um produto que já está em vários comércios no Maranhão Aqui a venda dela foi boa O tamanho que mais vendeu aqui foi aquela verdezinha A verde A G Mas já está um pouco pela frente, porque atrás já não tem mais E aquela limazinha E a laranja, os pacotão, né? Vendeu bastante a laranja Essa aqui hoje ela chega para vender no ponto final a 12, 20 você já ganha 30% Então o Fardo tem um preço bem acessível, é um produto que tem bastante qualidade Compete com qualquer um outro aí E é isso aí Vamos trabalhar com o Pelecos Eu tenho o meu WhatsApp, DDD67981993574 Pode estar falando comigo direto no WhatsApp Ok? Porque ele já faz a venda de vocês Que para mim fica complicado atender todo mundo Aí ele já atende vocês, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijão e tchau, tchau Graças